E aí pessoal, belezinha? Olha só, como vocês viram aí em relação a questão do cachorro Graças a Deus o cachorro hoje, já peguei ele, agora de manhãzinha, né? Coloquei ele na caixa de transporte, o táxi escreveu aí o Guilherme Pra poder levar pra Mães Claros e agora ele já pegou viagem, né? Já foi pra Mães Claros, graças a Deus Agora a gente vai tá aguardando pra gente ver como que vai ser lá na clínica O que a veterinária vai falar com a gente, né? Porque vai tá mexendo aí com o animal Até então ela só olhou e só viu o vídeo, né? Porque o animal tava aqui em casa, que a gente pegou lá na rua E ela tava acompanhando pelo vídeo, né? Então o vídeo é bom que ajuda bastante aí em questão Depois dessa câmera descer de uma vez que o tripé tá com defesa É em questão mesmo de como o cachorro tá, né? A forma que o cachorro tá andando, como que tá o olho, né? Como que tá a situação Então o vídeo ajuda bastante aí Mostrar a veterinária pra poder entender como que tá a situação ali aparentemente, né? Agora já foi Daqui a pouquinho ela vai tá me mandando relatório de como o cachorro tá E tem uma novidade pra vocês aí Como vocês sabem, né? Teve aí o acontecimento que tirou a monetização do canal E também fiquei meio cismado em relação a ficar fazendo campanha, né? E mesmo assim a gente já pegou vários cachorros aqui A gente já cuidou sem mostrar no canal, né? De forma particular Igual eu falei mesmo que de vez em quando a gente ia fazer A gente continuou fazendo do mesmo jeito Porém, esse caso mesmo e alguns de vez em quando não tem como, né? Porque a gente precisa de dar força mesmo de outras pessoas E precisa de dar uma certa, né? Segurança que a gente vai conseguir pagar as coisas Aí o que que acontece? Hoje acordei, peguei meu celular E fui dar uma olhada, né? Em relação a questão aí Como é que tava indo, né? Se o pessoal tá ajudando Se não tá ajudando Como que seria, né? Fiquei aí pra falar que isso é a verdade Que eu tava meio preocupado, né? Em relação a isso daí Aí eu peguei e abri aqui, ó A partir do dia 8 de janeiro Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Deixa eu ver se tá focado aí Não sei se apareceu em 8 de janeiro Pra frente aqui, ó Graças a Deus, bastante gente ajudou Olha que maravilha, né? Então pega calculador e soma aí Olha só que maravilha Muito obrigado a todos vocês que ajudaram Gente, isso vai tá ajudando muito mesmo Olha só A gente recebeu 100 Mais 50 Mais 8 reais Mais 50 reais Mais 40 reais Mais 15 reais Mais 50 reais Mais 37 reais Mais 30 reais Mais 10 reais Mais 20 reais Mais 100 reais Mais 20 reais Mais 50 reais Mais 20 reais Mais 5 reais Mais 10 reais Mais 5 reais Mais 30 reais Mais 15 Opa, falei errado Vou voltar de novo Que bosta Então bora lá Olha só Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui Gente, assim fica ruim pra me ficar mostrando Fica ruim pra ficar mostrando Então bora lá, ó A gente recebeu aqui Dia 8 de janeiro A partir do dia 8 de janeiro Que a gente tinha feito A gente recebeu aqui 100 reais Mais 50 reais Mais 50 reais Mais 8 reais Mais 50 reais Mais 40 reais Mais 15 reais Mais 50 reais Mais 37 reais Mais 30 reais Mais 10 reais Mais 20 reais mais cem reais, mais vinte reais, mais cinquenta reais, mais vinte reais, mais cinco, mais dez, mais cinco, mais trinta, mais cinquenta, mais cinco, mais cinquenta reais e cinquenta centavos, mais dez, mais dois, mais dois. dia 9, dia 9, tá aqui o dia 9, 35 mais 25, mais 25, mais 4 reais e 1 centavo, mais 100 reais, mais 10 reais, mais 20 reais e mais 10 reais, muito obrigado mesmo, de coração, né, a todos vocês aí que colaboraram, todos vocês que ajudaram, estão ajudando, muito obrigado mesmo, gente, de ontem pra hoje, olha que maravilha, a gente conseguiu arrecadar quanto? Comenta aí quanto que a gente conseguiu arrecadar, acabei de falar os valores aqui, então muito obrigado, que Deus abençoe e multiplique grandemente a vida de todos vocês, o cachorro já foi enviado pra Montes Claros, graças a Deus, já foi pra clínica, eu me sinto aliviado, porque ontem eu conversei com a veterinária e a gente agendou já pra ir, então tipo assim, mesmo dando certo o pessoal colaborar ou não, o cachorro hoje, de manhã já tava indo, porque ontem a gente correu muito atrás disso, a gente tinha que ver o taxista, que realmente hoje até disponível pra poder levar, né, no caso, sempre a gente vê com o Guilherme, né, porque o bagage dele é maior, o cachorro vai mais tranquilo, né, e agora, já foi, então a gente tá aguardando, chegando em Montes Claros, pra gente ter o retorno, se Deus quiser, vai correr, tudo bem, acredito que eu acho que o cachorro vai ficar lá uns 3 dias, né, e vai receber todo o tratamento lá na clínica, e depois, a gente manda o Pix pra eles lá, né, aí, se Deus quiser, não vai ficar tão puxado, né, a gente já conseguiu ir uma boa parte, Deus abençoe grandemente todos vocês, eu falo isso em relação a questão mesmo de valores, né, porque agora eu fico meio cismado, né, porque quem põe um cachorro numa clínica sabe com o que é, né, a partir do momento que sai de casa e vai, já é gasto, não precisa nem entrar na clínica, só de ir já é gasto, né, ainda mais aqui na cidade que não tem, infelizmente, não tem clínica veterinária, aí, infelizmente, aí, tem que mandar pra outra cidade, então, tem transporte, tem tudo, já expliquei isso em outro vídeo, então, espero que vocês entendam em relação a isso, e a questão mesmo de ter pego o cachorro na rua, vocês viram lá, em questão de segurar ele por cima, pôr a mão por baixo e pegar, aquilo é pra poder controlar, né, pra ele não morder a gente, mas um cachorro, às vezes, pode estar ali com a doença, com muita bactéria na boca, e quando morde, gente, a gente, é complicado, né, que aí tem que tomar vacina, né, tem que ficar em imposto de saúde, tem, não é legal, além que ninguém quer ficar mordido também, né, então, pra evitar, o bom mesmo é segurar em cima e segurar embaixo, pra poder controlar o animal, porque nem todos tá com coleira na rua, né, tem cachorro mesmo que é valente, e tem cachorro que morte por causa do medo, tem cachorro que grita mesmo, você só tocando nele, ele grita por causa do medo, desespero, e aquele cachorro mesmo não tá enxergando nada, o olhinho dele, quando eu fiz assim, o olhinho dele, saiu aquele monte de pus escorrendo, então, é, é um pouco complicado, né, então, quero agradecer também aí, ao taxista Guilherme, que sempre tá aí junto, né, dando a força aí, né, e hoje levou a cachorra sem ninguém no carro, totalmente fretado, pra evitar problema, complicação, porque tem gente que não gosta de cachorro, né, pra levar um cachorro, às vezes, colocar alguém pra ir junto, se o cachorro tiver com algum cheirinho, dá o maior problema em relação a isso, né, então, é bom evitar, vai só o cachorro mesmo, e agora eu vou ficar aguardando. Mas, resumindo, gente, é isso, o que tinha que fazer era pegar e levar pra clínica, graças a Deus aí, já conseguiu uma força pra poder tá dando suporte, né, em questão financeiramente, lá na clínica, porque o pessoal que, quando vai levar um cachorro na clínica, sabe como que é, né, gente, tem clínica que, às vezes, fica mais em conta, às vezes, fica um pouco mais puxado, né, mas o bom mesmo, gente, seria, a questão aí, de um deputado, um senador, alguém vê o caso, e também os casos de cães aqui na cidade, que, infelizmente, aí, às vezes, passa por tanto problema, né, aí, às vezes, são moradores da cidade, que tem que correr atrás, se desdobrar, pra poder tá cuidando. Aqui, a gente procura recurso na internet, o pessoal ajuda, né, quando a gente não consegue o valor total, a gente se desdobra pra poder interar, né, mas, graças a Deus, a força que o pessoal dá, muitas vezes, quando junta tudo, já dá pra pagar tudo, né, aí sobra pra mim aqui, o que? Comprar remédio, dar o local, dar água, né, dar ração, então, sobra pra mim esse lado, que é o lado de meter a mão na massa, né, de procurar taxista, de mandar pra Montes Claros, ou até mesmo ir em Montes Claros, na clínica, que já aconteceu várias vezes, de eu ter que ir também, né, e depois, né, pagar pra trazer de novo, e continuar cuidando, durante vários dias, várias semanas, ou até mesmo meses, dependendo da situação, procurar alguém pra poder adotar, correr atrás, divulgar, fica esse lado, né, pra mim aqui, que é meter a mão na massa, então, o pessoal mesmo que colabora, né, com qualquer valor, é um valor simbólico, isso daí ajuda muito, faz muita diferença, né, a pessoa ajuda, e pode ir pro seu serviço, fazer suas coisas, né, e pro seu trabalho, mexer com outras coisas, e o cachorro tá sendo ajudado com a ajuda das pessoas, então, isso daqui, gente, grande parte, não sou eu que faço, são vocês, então, é de coração mesmo que eu quero agradecer aqui, a cada um de vocês, né, que me proporciona essa questão de ajudar, porque não teria como eu fazer sozinho, é igual diz, né, a união faz a força, não é mesmo? Então, é um trabalho de formiguinha, então, muito obrigado mesmo, o trabalho de vocês em me ajudar, então, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, e que Deus possa retribuir a cada um de vocês que colabora e que ajuda, que ajudaram, ajudando, que vão ajudar, muito obrigado mesmo, de coração, e quem puder, manda esses vídeos aí, é, para os deputados, gente, pessoal aí, que tem poder de falar, não, opa, olha, Francis, o que que tá acontecendo, bora lá, bora ver o que que tá acontecendo, vamos mandar um recurso para lá, em prol dos animais, mas, porém, eu acredito que seria bom mesmo conversar com quem realmente mexe, tem um monte de gente aí, que mexe, né, tem Cleide que mexe, tem duas Cleide que mexe com cachorro, né, tem também André também que dá força, tem Manel que dá força também, que mexe também, tem Margarete, tem a filha de Margarete, tem um monte de gente aqui que cuida, então vai diretamente, na veia, vai diretamente em quem mexe, né, qualquer coisa, vem com essas pessoas, reúne todo mundo, né, marca, a gente reúne um lugar, qualquer coisa aí, o pessoal destina uma certa quantia aí, compra um lote, as minhas compram, né, compra um lote grande, alguma coisa, coloca os cachorros tudo lá dentro, né, e vem recurso, por exemplo, do governo aí, para poder estar cuidando, entendeu, seria muito, seria muito, porque aí, quando tiver algum problema, por exemplo, dentro do local mesmo, né, já paga veterinário e tudo para poder cuidar, deixa em aberto, né, as pessoas mesmo aqui na cidade que quiser levar cachorro para castrar, leva, cachorro doente, leva para fazer uma consulta, né, porque acredito que aqui tem a veterinária aí, que até mesmo era para estar trabalhando nessa função, que eu acredito que toda cidade tem veterinários que participam ali do concurso seletivo da cidade, que depois, futuramente, é para trabalhar nisso, né, não, veterinário, que passa no concurso de prefeitura, é para cuidar de animais públicos, animais da cidade, animais do município, acredito que seja dessa forma, não todos também, que não vai dar conta, mas vários que estão ali na rua, né, cachorro de pessoas que não tem condição, às vezes, levar no veterinário, né, leva em determinado local, onde que o cachorro possa ficar até mesmo internado, né, durante um dia para o outro, uns dois dias, para tomar um soro, para poder ficar em observação, né, cachorro que está abandonado, cachorro que está aí doente na rua, ser recolhido, colocar em outro espaço, passar por triagem, para poder ver como é que o cachorro está, né, então seria bacana que ia dar para dar emprego até para outras pessoas, para ir lá cuidar, né, na questão dos serviços gerais, então, cara, é uma coisa assim, tem vezes que o pessoal só olha despesa, não, é muita despesa, isso mesmo não vem para cá, eu acho que o cara é de despesa, acho que o pessoal olha muito questão de despesa, mas, na realidade, tudo tem despesa, tudo, para manter, por exemplo, uma praça com a grama verde, tem despesa, não tem? Não tem que ficar cortando a grama, não tem que ficar pintando canteirinho, não tem que ficar gastando água para ficar molhando, não tem que gastar combustível para ir buscar água para poder chegar lá e molhar, aí tem que falar, ah, não, mas tem torneira, não é bem assim, não, tem alguns lugares que eu acho que jogar água é com pipa mesmo, né, na avenida mesmo, molha, eu já vi várias vezes molhando é com pipa mesmo, então, buscava água lá e, então, para poder levar a água, né, tem que gastar combustível, então, é despesa, tem que ter um motorista, tem que ter a ferramenta, que no caso é um pipa, tem que ter manutenção, então, tudo isso gera, querendo ou não, a despesa, né, a questão mesmo de cães, colocar num ambiente, gera despesa? Gera, tudo gera despesa, até uma casa parada, sem ninguém ali, quietinha, sem gastar água, gastar luz, sabe, também gera despesa, que o município não cobra imposto, então, também gera despesa, para dar manutenção na casa, uma telha, alguma coisa, ficar muito tempo, dar uma rachadura, tem que dar manutenção, é despesa, tudo é despesa, tudo é despesa, tudo, até para o cara morrer é despesa, tem que comprar caixão, ou queimar, ou fazer alguma coisa, não é cremar, então, tudo é despesa, então, não vem correndo, não pode fazer não, que gera, tudo é despesa, tudo, até para comer, é despesa, até para cagar, independente, é despesa, é papel, dinheiro, não, então, até tem lugar mesmo, dependente, se você chegar, está viajando, se você for usar um banheiro, você está clapetado, vai entrar no banheiro, essa é despesa, moço, eu vou dar uma mijada, tem que pagar para entrar, ah, vou dar uma cagada, tem que pagar para entrar, aí, paga para entrar, tem que pagar também, papel, eu acho, então, tipo assim, tudo é despesa, então, se for correr despesa, está ferrado, né, tem lugar mesmo, que você chegar morrendo cedo, dá um copo de água, tem não, aí, você está vendo lá geladeira cheia de água mineral, você tem que comprar água, é despesa, às vezes, dependendo do lugar, você fica com cedo, vem na água lá, mas, às vezes, você não tem dinheiro para comprar, ou até mesmo, está meio duro, meio apertado ali, tem que desembolsar para comprar, então, tudo é despesa, e a questão dos animais na rua, a partir do momento que está na rua, adoece, acabam se tornando transmissores, que pode ir para outros bairros, ou então, pode, ali mesmo, proliferar doenças, inclusive, o meio de sinomose, parvovirose, né, entre outras doenças, babésia também, pode, até mesmo ali, contaminar um certo espaço, né, por causa de carrapato, que, na questão da babésia e da parvovirose aí, né, são doenças diferentes, né, que a parvovirose, ela é transmitida através de virose mesmo, é o vírus, né, parvovirose, sinomose também, são doenças virais, agora a babésia é através do carrapato, que aí entra a erliquiose, que também é através do carrapato, e que também tem outra doença que garra bastante aí, que é a leishmaniose, né, a outra é a leishmaniose, que é através do mosquito, o mosquito aí, lá, acaba passando, a leishmaniose, que é conhecida como calazar, né, aí o bicho pega, né, então, tem várias doenças que aqui na região tem bastante, que são doenças bem conhecidas, mas, dependendo da doença, aqui no mato alérgico, né, sinomose mesmo é uma que agora está dando muito aqui na região, tem muitos cães aqui na rua com sinomose, né, tem cães da casa das pessoas com sinomose, então, aí que entra o que é a conscientização, a importância de conscientizar as pessoas em relação à questão de cuidar melhor dos cães, então, está precisando muito de uma atenção, está precisando muito de uma força, não só cachorro de rua, mas cachorro da casa das pessoas também, aqui na cidade, aqui no município, está chegando a época política aí, né, gente, vamos dar uma força aí, né, mas é aquela situação, não brota aí só na época de política, não que é feio, é feio, é bom mesmo vir anos e anos trabalhando nesse lado, mostrando, né, que realmente está fazendo as coisas, independente se ganhar ou perder, continua fazendo, porque tem gente que, às vezes, só aparece nessas épocas, né, aparece até abraçando cachorro para tirar foto, ei, meu bichinho, ninguém tirou a foto, sai daqui, cachorro, olha o carrapato, olha o cachorro velho que está feio, tira o cachorro, quantas pessoas que tiram foto com cachorro, praticamente lambendo o cachorro, e depois jogam o bicho para lá, porque queria só a imagem, né, então tem muita gente assim, tem muita gente assim, então tem que tomar muito cuidado, o bom mesmo é quem faz, quem faz, por isso que estou falando, deputado, senador pessoal aí que apoia a causa animal, vem aqui na região de Francisar, dá uma passeadinha aí, anda nas ruas, hoje em dia você não vai ver tanto cachorro igual antes não, mas agora voltou de novo, vou soltar cachorro na rua, a luz do dia aí, a norma está soltando cachorro, né, então, fora as outras que estão parindo aí, e os cachorros que estão doidos, e esse aí mesmo que a gente pegou, estava tão magrinho, né, quantas e quantas pessoas passaram por ele na rua, fingindo que não vê, ignorando ele, e ele atravessando a avenida para lá e para cá sem enxergar, foi Deus que pôs a mão, Deus que pôs a mão, porque tem uns carros e motos que descem ali e chutaram, lenhados, porque acha que às vezes ali desviou do cachorro, ou então chegou perto e o cachorro vai sair, mas o cachorro que não enxerga, como é que ele vai sair? Ele está escutando barulho de um lado da avenida, do outro lado da avenida, e ele está ali no meio daquele canteiro, como é que ele passa? O dia mesmo que a gente foi pegar, do jeito que ele foi descendo ali, ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo, até ele entrou na avenida e foi indo assim e tal, cara, é complicado, porque ali ele sai na avenida, se ele chegar no canteiro e ele bater a patinha, o cara que está subindo acha o quê? Opa, ele vai subir para o canteiro, vai subir, aí o cara sobe a avenida e o cachorro não sobe para o canteiro, o cachorro vai e volta para a pista, né, para a avenida, então machuca, aí pegar um cachorro daquele naquela situação ainda atropelado, com a fratura exposta, ferrou, só uma perna para o canteiro é um absurdo, é uma patinha quebrada é cara, e agora quando é a coluna, aí o cachorro fica sem andar e sem enxergar, aí é doído, aí é doído, então graças a Deus não foi tão pior, a gente viu ele naquela situação, mas não foi tão, como se diz, sério, igual poderia ter sido, mesmo que ele não está enxergando, a gente sabe o que aconteceu com a vista dele, né, e está magro, está desnutrido, né, mas é aquela situação, e a gente está fazendo o que dá para fazer, se Deus quiser vai dar certo, né, e aqui na cidade tem muita gente bacana, que se for para cuidar de cães, cuida-se, nem que se for lá na rua, a pessoa vai lá e cuida, porque nem todo mundo pega e leva para dentro de casa não, gente, isso daí é a realidade, e todo mundo leva, aqui mesmo eu trouxe para casa, não trouxe, cuidei, mas tem muita gente que cuida na rua mesmo, porque a partir do momento que você pega o cachorro, põe na casa, às vezes você arruma um problema, porque às vezes o cachorro está com uma doença viral, às vezes o cachorro infelifica, durante muito tempo ninguém adota, e a pessoa não pode ficar com o animal, e a pessoa fica com dó de voltar, devolver ao mesmo lugar, porque o bom mesmo é mandar para a casa de alguém, mas quando não acha ninguém para adotar, e aí, vai fazer o que? Aí a pessoa fica com o cachorro ali durante meses, sem poder ajudar a outra, às vezes aquele cachorro toma o espaço, que poderia servir para ajudar 5, 6 cachorros, a pessoa não pode, porque tem uma ali, às vezes aquilo não dá certo com o outro, e não tem como às vezes pegar um cachorro, que às vezes está com uma doença viral, ou está com um problema sério, colocar de um de outro, não tem gente, tem que ser separado, então não tem gente que entende, tem gente que não relação a ele, acha que é simples doar, mas a gente está com dois filhotinhos ali, até hoje ninguém apareceu nem falando assim, ô Francisco, eu vou aí ver o cachorro, ô Francisco, aquele cachorrinho é macho, aquele cachorrinho é fêmea, porque eu conheço fulano que está querendo, não apareceu ninguém, então vamos cuidar, vamos cuidar, agora mesmo aí, com essa contribuição que o pessoal está ajudando, a gente vai cuidar lá, o que sobrar, eu dou um jeitinho para pegar, esses dois cachorrinhos já vacinar, já vacino, entendeu? Então isso daí é bom que vai cuidando, tem que vacinar, com certeza soltar na rua ali, não está com nenhuma vacina, então tem que atualizar isso, então desde já, muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês, desculpa o vídeo ter ficado longo, mas obrigado mesmo você que acompanhou até agora, acompanhou até agora, digita aí embaixo, hashtag, cães Brasil, tudo junto, tá bom? E quem quiser aí continuar ajudando, eu agradeço muito, pode estar compartilhando o vídeo, pode estar colocando lá no Instagram, alguns trechos, por exemplo, marca lá alguns deputados, para eles verem a situação que está aqui na cidade, porque isso daqui gente, eu já estou meio que calejado, porque a gente já fez isso durante muitos anos, e até hoje ainda não viu um recurso, um recurso que realmente fala assim, opa, agora vai dar certo, já viu promessas, promessas, já teve que divulgar aqui, em relação a projetos, fiquei muito feliz, que surgiu, mas não saiu nada do papel, não vi nada realmente indo, então a gente vê muito, que às vezes é a questão realmente política, isso é tão bacana mesmo, vamos supor, você vem aí um deputado, aí vem aqui na cidade, aí no dia eu fico sabendo, que vai vir, ou então, a pessoa tem contato comigo, e a gente vem aqui na internet, faz um vídeo, falando em relação, que poderia ser feito, que não poderia ser feito, ou até mesmo, alguém aí, que tem bala na agulha, que mexe com política, que vem aí e coloca alguém, para poder representar aqui o projeto, para cobrar de fulano de tal, e não simplesmente fica no papel, ou até mesmo manda um recurso, e o recurso desaparece, então isso daí é triste, é triste, porque seria muito bom mesmo, ter uma atenção redobrada aqui, porque é igual eu estou falando, depois que o cachorro adoece na rua, ou o cachorro retropelado, ou qualquer tipo, vai sobrar para alguém, não sabe quem, mas vai sobrar para alguém, que na realidade não tem nada a ver com, alguém que cria bem seus cães, alguém que está lá na sua casa, tratando seus cães, e tem que se virar depois, para ir lá na rua, pegar um cachorro que está na rua tal, que está em tal situação, e se virar para cuidar, ou seja, tem que resolver problema, que na realidade, acaba sendo um problema público, se um animal está solto na rua, ele pode estar transmitindo zonose, ele pode estar entrando em uma via, que está representando o risco, para ele, e para as pessoas que ali estão passando, pode ser um civo, ou pode ser um cão manso, mas pode causar uma tragédia, ou um acidente grave, como já aconteceu aqui na cidade, já teve, infelizmente, fatalidade, de cachorro entrar na frente de moto, infelizmente, o condutor acabar morrendo, por causa que bateu, e aconteceu isso, eu até pensei, depois disso, com certeza, deve que vai, deve que vai pensar, por exemplo, para fazer um projeto, para tirar os cachorros de novo, ou será que vai esperar acontecer de novo, e de novo, então deve que vai acontecer um projeto, deve que vão fazer alguma coisa, só que eu não vi nada, talvez fizeram, mas eu não sei, não vi, e os cachorros estão na rua do mesmo jeito, e tem alguma coisa feita, mas ninguém sabe, não sei, esse mesmo que a gente pegou, estava na rua, isso daí é um problema, de saúde, não tem jeito, o animal está ali na rua, seria viável, o órgão público, recolher o animal, levar para um local, cuidar, colocar para a dor, acredito que seria bacana fazer isso, não é mesmo, porque está ali na rua, um ciclista, ou um motociclista, mesmo batendo no animal, daqui lá, achando que o animal vai sair da frente, já que está passando, e o cachorro não sai, ninguém sabe, o que pode acontecer, o cara pode bater a cabeça no chão, o cachorro pode ficar, gravemente ferido, aí é problema para os dois lados, aí o SAMU vem, pega o cara e leva, e o cachorro, quem é que leva, quem é que vai pegar o cachorro e leva, é difícil, é difícil, é difícil, porque questão de, questão pública, eu acredito que a saúde, a saúde, seja de responsabilidade, do órgão público, a saúde, tanto faz ser de uma pessoa, ou a questão do animal, os impostos estão aí, sendo cobrados, o governo está comendo direto, para que vai boa parte, para onde isso daí, então, acredito que da mesma forma, que cobra imposto de ração, de roupinha pet, de shampoo, de tudo que é área pet, boa parte deveria ser destinada, a esses problemas aí, não é? Agora, se boa parte, não é destinada, a ONG, a municípios que precisam, de local de acolhimento, a tudo isso, então, para que está cobrando imposto, da área pet? para que? Se não está sendo, é, convertido realmente, na área pet, então, tira o imposto, deixa a área pet, sem imposto, o que acontece? Ração vai cair o preço, shampoo vai cair o preço, vacina vai cair o preço, roupinha vai cair o preço, coleira vai cair o preço, tudo isso é imposto, vai cair muito o preço, e caindo o preço, as lojas, o pessoal que mexe na área pet, eles vão ter maior, como se diz assim, maior retorno, em lucro, e através desse maior retorno, em lucro, eles mesmos podem tirar, uma certa quantia, vou tirar aqui, 3%, para poder ajudar, em tal ONG, ah, isso mesmo foi bom, vou tirar aqui, 5%, 10%, dependendo, eu vou ajudar tal ONG, então, em vez de eu pegar aquele repasse, e mandar para o governo, ele pega, ele repasse, e manda para alguém, que realmente precisa, e vai gastar na área pet, seria tão bom, agora vai, e cobra muito imposto, em tudo, inclusive na área pet, e você vê esses cachorros, sendo abandonados, cachorro, todo ferrado na rua, ONG totalmente aqui, no pescoço de conta, e correndo atrás, o povo fazendo campanha, o pessoal pagando imposto, pagando coisa para os seus cachorros, e ainda ajudando, a questão mesmo, de campanha, para cuidar de um gato, cuidar de um cachorro, é pesado, não é gente, é pesado, então, bora olhar esse lado, dos impostos, que eu estou vendo, que na realidade, ao invés de diminuir, parece que está aumentando, é mais, é tudo, as compras mesmo, que o pessoal, fazia mesmo, fora do Brasil, aí eu fico pensando, caramba, se está fazendo dessa forma, é porque no Brasil está caro, se tivesse barato, comprava no Brasil, então, às vezes faço fora, para poder ter um retorno, aí vai, aumenta mais o imposto, o bicho vai pegando, aí o cara pega, e desiste de comprar fora, aí tem comprado dentro do Brasil, aí fica mais complicado, que o lucro é menor, aí o cara tem que mudar, até de ramo, porque aquilo não está dando mais, tem que dar um jeito, para poder ajudar, e facilitar ali, a locomoção, né, da questão aí, financeira do país, e também a questão aí, para ajudar os animais, cada vez mais, as pessoas, ter condição, de cuidar dos animais, acredito que menos animais, vai estar sofrendo, cada vez mais lei, em cima, dessa questão mesmo, de preservar, pela saúde do animal, e o governo ajudar, a lei, ser cumprida, inclusive mesmo, ajudar, né, os animais, que estão em situação de rua, as pessoas, que tem animais, às vezes, que não tem condição, de levar no veterinário, possa fazer um cadastro, né, no órgão público, que não tem condições, para ter o animal, ele vai cuidar do animal, mas precisa, de uma certa ajuda, ah, mas o pessoal, vai desviar dinheiro, vai dar uma fiscalização, né, mas então, gente, é isso, se for deixar aqui, eu converso bastante, então, vou, vou me frear aqui, em relação a isso, né, porque, se eu for falar, tem tanta coisa, eu vou dar vontade de falar, e eu tenho que sair filtrando, o que eu posso falar, e o que eu não posso falar, mas é complicado, mas é isso, a verdadeira, muito obrigado, mente de coração, a todos vocês que colaboraram. O que que foi, a Alexa, está indo doida, oxe, nem que eu falei o nome dela, ela está ali falando, tem de chamada, então, o que que acontece, cara, eu acho que essa bicha é minha doida, ela entra na conversa sozinha, cara, a gente está batendo papo, ela entra no meio da conversa, ninguém está chamando ela na conversa, aí, o que que acontece, é um negócio muito doido, hoje em dia, gente, muito doido, né, em questão de, indignação, com algumas coisas, que a gente quer falar, e às vezes você não pode falar, né, às vezes você vê aí, tanto de animal está precisando de ajuda, né, e tanto de dinheiro público, às vezes gasto com outras coisas desnecessárias, é triste, né, porque, na realidade, o cachorro na rua, ele, não é bem ali, ah, por que que cachorro de rua não apoia isso, não sei o que tem, gente, isso também, no meu ver, enquadra na questão, da saúde pública, porque um cachorro na rua pode transmitir zoonose, ele pode contaminar outros animais de outros lugares, então, a questão de saúde pública, no meu ver, e dependendo da doença, pode passar até para o ser humano, é, ele pode até mesmo ali para outro lugar, e acabar levando o mosquitinho palha ali, no pelo, na que entra no pelo do animal, e depois pode até picar uma pessoa, e a pessoa pegar a leishmaniose, tem gente mesmo que pega a leishmaniose, que perde até parte do corpo, ou dependendo, né, se o mosquito picar, por exemplo, próximo ao nariz, dependendo, eu já vi, fotos mesmo, depois você dá uma pesquisadinha no Google, dá um Google aí que vocês vão ver, tem gente que perdeu parte do rosto, parte do nariz, a pessoa fica totalmente desfigurada, né, não sei se hoje tem uma certa reversão rápida em relação a isso, mas não é bonito não, imagina um mosquito deles, pega uma criança, por exemplo, né, então é complicado, tem uns mesmo que dá, fica tão sério o negócio, que a barriga cresce muito, né, por causa da doença, né, então tem que fazer tratamento durante muito tempo, tudo por causa da leishmaniose, que é uma doença aí que dá nos cachorros, tem gente que pega e simplesmente manda sacrificar, e fica em casa criando o mosquito, aí o mosquito, né, picou o cachorro, é um alerta que ali tem a doença, opa, uma alerta positiva, vamos cuidar do animal, e desinfetar ali, e detetizar todo o ambiente, e o órgão público tem que saber, ó, em tal lugar, em tal casa, teve um caso de leishmaniose, então bora lá no bairro detetizar casa por casa, não é mesmo? E fazer exame dos cachorros ali, que ali tem o foco, então bora lá cuidar, né, e tratar dos cachorros, os cachorros que deu positivo, vão conscientizar as pessoas, para poder fazer tratamento dos seus cachorros, então tá precisando muito aí, de uma conscientização, uma campanha, uma força, uma certa atenção, as pessoas ali das casas, conscientizar as pessoas, não ficar criando cachorro em rua, solto, né, ontem mesmo, já falei várias vezes, multa, multa quem tá criando cachorro só solto em rua, porque pega o valor disso daí, vai juntando, né, e depois dependendo tem condição, aí com o dinheiro disso, aí o órgão público destina a um certo local, pra poder fazer de uma ONG, paga a gente pra cuidar, né, pra limpar, pra poder tratar dos animais, pega a veterinária que passou de concurso público aí, né, e coloca lá também, pra poder dar atenção aos animais, bota o pôr pra trabalhar aí, né, coloca aí, isso pra funcionar, é uma ideia bacana, que não fica tão cara assim não, aí o pessoal que gosta de ficar soltando cachorro em rua, aí já entra a lei, né, que é proibido soltar cachorro em rua, né, e quem cuida de cachorro na rua, porque não tem lugar, vai passar o que? ajudar um certo local, na onde que os cachorros vão estar, então não precisa mais ajudar cachorro em rua, não precisa mais você pegar o cachorro, assumir responsabilidade, e depois devolver ao mesmo lugar que no caso a rua, não precisa, é só pegar o animal, levar para o local, no caso a ONG, na onde, né, no município público tem, e lá sim, o animal vai receber a ajuda, então você não tem dor de cabeça, você não vai estar preocupado, como é que vai fazer para pagar, porque lá já tem veterinário para cuidar, olha que coisa maravilhosa, então a pessoa ao invés de ficar gastando dessa forma, pode ajudar o local, não, eu quero dar uma contribuição de tanto, eu quero apadrinhar tal cachorro aí, né, eu vou vir aqui, eu vou ajudar a limpar tal baia, então ali já facilita, mesmo que tenha funcionário para fazer isso, mas às vezes, você sabe como é que é, eu já vi casos aí de canil municipal, que o negócio fica tão largado, que dá até medo, o cachorro na rua estaria bem cuidado, porque em certos lugares, tudo sujo, tudo de qualquer jeito, então bacana mesmo, os protetores, o pessoal que ajuda, entrar, visitar, para ver como está sendo cuidado, e também ajudar, não é só encher o saco, não, ajuda a limpar, chegou, viu que está sujo, limpa, ajuda a limpar, não é só que ele está sujo ali, vai criticar, vai xingar, vai fazer polêmica, não, que a gente dificulta mais o trabalho, agora se foi lá, limpou, depois chegou, e viu que o outro lugar está sujo, o outro lugar está sujo, está vindo que realmente é um descaso, aí sim é hora de reclamar, entendeu, mas ajuda no que é possível, que tal o câncer, seria muito bom, ok, em relação ao cachorrinho, já foi para a clínica, não é de graça, é tudo pago, e com fé em Deus, vai dar tudo certo, porém, a veterinária está fazendo a força lá, para poder ficar bem mais em conta, e Deus ajuda que dê certo, estou com medo desse negócio de diário, mas vamos ver como é que vai ser, qualquer coisa, igual estou falando, ela foi para a clínica, o cachorro foi para a clínica, se der lá, dependendo, para ela colocar em outro lugar, que a gente não vai ficar pagando tanta diária, vai ser bom, o máximo que der para a gente economizar, para poder cuidar do animal, aí sim vai ser bacana demais, já pensou, ele saudável, fortinho, gordinho, bonitinho, aí só falta alguém, para poder adotar, então dele já compartilha, ajudei, para a gente já ver, alguém para poder estar, adotando o animal, que pelo visto, é mesmo um cachorro especial, se ele não, enxergar nada, talvez, vai que ele enxergue um pouquinho do outro olho, aí seria bom demais, vamos pegar com Deus, para dar tudo certo, a veterinária vai estar falando com a gente, será, se o cachorro realmente enxerga, ou não, vai passar por exame, vai fazer o tratamento, e a gente vai ver, qual vai ser o resultado, tá bom? Formas de contribuir, e ajudar nessa causa, está aqui na descrição desse vídeo, mas você que está acompanhando, se possível, manda esse vídeo para o Noraldinho, também para o Fred Costa, o pessoal aí, que dá uma força, em relação a questão, dos animais, que isso é muito bacana, vai que eles, dão atenção aí, em relação a essa questão, dos cães aí, que está na rua, já tem bastante tempo, e está dessa forma, então quando vai ajudar o cachorro, tem que mandar para a Monsclar, e são moradores da cidade, que tem que se desdobrar, para cuidar, caso contrário, o cachorro vai ficar ali na rua, andando para cima e para baixo, todo mundo vendo, pouca gente dá atenção, se tornam animais invisíveis, e acabam morrendo a míngua na rua mesmo, algumas pessoas ajudam na rua, alguns levam para casa, mas nem todo mundo tem condição financeira, para fazer isso não, tá bom? Além, a questão mesmo, de cães com sinomose, né, Margareth Mendes, falou que ela pegou a cachorra, e estava lá na praça, levou para cuidar, na casa dela, no barracão, separado, e mesmo assim, mas acho que foi 3 cachorros dela lá, se foi macho, se foi fêmeo, acabou contraindo a doença, e acabou perdendo mais, por causa da sinomose, acabou vindo a OB, porque a sinomose é muito cruel, então veja só, às vezes tem um local, uma ONG, a pessoa recolhe um animal, não passa pela triagem, por exemplo, e pode matar os outros cachorros, porque a maioria dos cachorros, não tem vacina, cachorro que vem na rua, não tem vacina, não é difícil, então é isso daí, passando aqui apenas, para poder dar um alerta, em relação a isso, e também aí, pedir vocês aí, para mandar, esses conteúdos, em relação a esses casos, para esse pessoal aí, que tem força, em ajudar, tá bom? Então desde já, um forte abraço, se quiser contribuir, ajudar, tem na descrição, e até o próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando, vocês aí um pouquinho, em relação, o que a veterinária, vai estar falando, mandando um relato aí, ou então, qualquer coisa, ela grava uns vídeos, e manda, em relação com o que está, a saúde do animal, para a gente ficar, por dentro do assunto, beleza gente? Então um forte abraço, aqui todos com Deus, e até o próximo vídeo, tomara aí, que o cachorrinho fique bom logo, tamo junto gente, tchau tchau!